Cara, não me leva mal não, mas eu vou precisar fazer o advogado do diabo. Mano, eu não te conheço e eu preciso saber um pouquinho mais. Zeca, na boa, relaxa cara, tá? Eu te entendo, entendo a sua preocupação. Agora eu vou pedir uma coisa pra gente, vamos continuar esse papo andando? Pra mim já deu aqui. Amigo, chega aí. Quanto é que deu a nossa aí? Deixa que eu faço, tá? Foram três cervejas e um expresso duplo? Isso. 43,70. Fica com o troco aí, tá? Valeu, até mais. Essa carteira é minha. Calma, velho. Relaxa. Zeca Léo. Meu parceiro, como é que você tá? Tudo em ordem? Tranquilão? Beleza? Eu só peguei pra te mostrar meus talentos. Agora faz essa aí e depois eu te pago. Vambora. Eu te falei que eu era foda? Sim, é foda pra caralho. Que dia, hein? Que dia lindo. Tá. Vai. Posso advogar? Lógico. Fala, isso que não tava maravilhoso naquele filme, né? Ah, eu prefiro a patina. Enquanto você tenta entender o Todo Poderoso, o que ele faz? Ele fica lá em cima morrendo de rio de você! Mas tudo bem, vamos lá. Você vai fazer o assalto, certo? Certo. A Bianca vai ser a motorista da fuga, certo? E se algo der errado? Ah, conta pra ele, vai Bianca. A gente tem um amigo da prefeitura, ele vai fechar a rua logo depois que a gente der fuga. Tá garantido. Manda outro. Vocês são profissionais mesmo, hein? Diabolicamente profissionais. Só espero não me dar mal igual o trouxa do Kenneth Reeves no filme. O que é isso? Ele ficou com aquela gatíssima da Charlie. Nossa, exatamente, é maravilhosa. Você é muito pessimista, Bruno. Para, tem que ser mais otimista. Entendeu? Vamos embora.